A Rafaela se entregou hoje à polícia, ela era procurada já pela morte do marido. A Marcele foi presa agora há pouco também, desde o momento exato em que ela chega à delegacia. Rafaela, fala com a gente, Rafaela, onde é que você estava? Rafaela, qual é a relação com a Marcele? Espera aí, essa é a Rafaela ou a Marcele? Essa é a Rafaela se entregando, depois de ter dado entrevista pra gente, não é isso? É porque a Marcele chegou de um jeito muito semelhante, não? Ah, chegou por trás, ok, chegou por trás. E a Marcele não falou conosco, não é isso? A Marcele não falou conosco. Você vai ver uma entrevista exclusiva agora com a Rafaela antes de se entregar. Põe no ar. Eu não matei ninguém. Onde vocês estavam? Tem câmeras de segurança que gravaram você e Marcele chegando no apartamento de madrugada. Da onde vocês vinham? Nessa noite, nessa sexta-feira, eu peguei a Marcele por volta das 10 horas da noite, na Avenida Paris 724, onde aconteceu. Fomos para um restaurante no Capitães, na ponta da praia, canal 6. Ficamos lá mais ou menos até meia-noite, quando decidimos ir pra essa festa, que é uma festa que tem toda sexta-feira, que o Maurício Pereto realiza, do jogo dele, do 09. Resolvemos ir encontrar nossos amigos. E vocês foram sozinhas? Sozinhas, no meu carro, Kix Branco. Até que horas vocês ficaram lá? Até 3h55. Em algum momento vocês estiveram com o Igor na festa? Em nenhum momento eu falei nem com o Igor, nem com o Mário na festa. Saíram da festa e vocês foram diretamente ao apartamento? Ao apartamento da Marcele. Eu e a Marcele. Parei o carro na frente do apartamento. Subi. Aconteceu que eu e a Marcele trocamos uns beijos, umas carícias. Logo em seguida, como eu já tinha combinado de me encontrar com o Mário, liguei para o Mário. Foi na hora que acho que ele estava deixando o Igor na rua Gávea, 78 Guilherminha, na porta da mãe dele, que o Igor já não estava mais morando na minha casa, porque a gente tinha terminado. Foi a hora que apareceu o Rafael Acunhada no Carpre. E o Igor perguntou por que eu estava ligando para o Mário. Deixa eu entender. Significa que você, nenhum dos dois casais estava mais numa relação formal, é isso? Não, nenhum dos dois. Você estava separada? Sim. Há quanto tempo? Eu tinha separado do Igor em julho, acho que dia 24 de julho. Ele ficou uma semana fora de casa, foi para o edifício Dubai, que é outro apartamento que ele tem. E depois ele retornou para a minha casa. Mas, no dia do ocorrido, ele foi embora na sexta-feira de manhã. Eu tinha mandado ele embora na quinta, ele não foi, falou que só iria na sexta. E só saiu de casa na sexta-feira de manhã. E Mário, ele estava... ainda mantinha uma relação formal? Com a Marcele? Sim. Não, eles terminaram em junho ou começo de julho. Agora, você mencionou carícias trocadas com a Marcele. Com a Marcele. Você não tinha uma relação com a Marcele? A minha relação com a Marcele sempre foi de amizade, de companheirismo, minha cunhada, mas no dia eu e ela aconteceu. Não era uma relação que vinha a acontecer? Não, foi a primeira vez. E com o Mário? Com o Mário, eu já tinha trocado umas trocas de mensagem com ele, umas semanas antes. E na quinta-feira, eu fui na casa dele, conversamos bastante, trocamos beijos, mas não teve nada sexual que a gente estava marcando para sexta-feira, que seria depois do jogo. Correto. Bom, você chega no apartamento com o Marcele, você ficou quanto tempo lá? Mais ou menos umas meia hora, 40 minutos. E foi aí que você ligou? Foi na hora que eu estava colocando o meu tênis na sala, peguei o celular para ligar para o Mário, que foi o que a gente tinha combinado de se encontrar. Ele não atendeu e escreveu para mim. Deu uma... Eu desesperada já por saber o ocorrido, que o Igor sempre deixou bem frisado na minha vida, que se um dia pegasse uma traição, ele iria me matar, independente se eu sou mãe do filho dele, como já falou para a minha própria família isso. Desci, peguei meu carro que estava na frente da porta da Marcele. Como eu tinha o iCloud do Igor no meu celular, que ele era rastreado, eu entrei. Na hora que eu entrei, eu vi que ele estava entrando na Avenida Paris. Com medo, já peguei meu carro, parei em outra esquina para ver o que iria acontecer. Eu vi o carro do Mário parando na frente do prédio da Marcele, o farol seno desligado e os dois descem do carro. O Igor começa a me ligar. Eu vou te matar, porque você estava ligando para o Mário. Esse horário. Eu, nervosa, porque eu não queria falar a verdade, porque eu já sabia o que iria acontecer comigo. Não conseguia responder ele. Ele começou a ficar mais nervoso, ligava, eu desligava, ligava e desligava. Foi então que eu decidi pegar meu carro e seguir para a casa da minha mãe, que fica na divisa Santos-São Vicente, na praia. Então, você em nenhum momento esteve no apartamento junto com eles? Nenhum momento. Você sai do prédio da rua e vai para onde? Eu pego a Costa e Silva para pegar a avenida e seguir em São Vicente. E chegou a parar em algum lugar? Foi para algum destino em específico? Ou você ficou circulando? Não, eu fui diretamente o destino correto, na praia de Visa Santos-São Vicente, que é onde a minha mãe mora. Depois disso, você teve algum contato com eles, com o Mário? Sim, não me recordo se foi eu ou se foi o Mário que entrou em contato, mas assim que a ligação foi feita, o Mário falou, eu dopei o Igor. Corre, que dá tempo você correr, que quando ele acordar, ele vai te matar. Você estava no teu carro quando recebeu essa ligação? No meu carro, quando eu recebi essa ligação, na divisa. E depois disso, o que aconteceu? Depois disso, eu nervosa, sem saber o que fazer, eu falei, Mário, então me dá uma direção, o que eu faço, para onde eu vou? Se eu for para a minha mãe, ele vai vir aqui atrás de mim, vai me matar aqui. Ele falou, coloca São Paulo e segue. Coloquei São Paulo e segui. Peguei a Anchieta e subi. Em um determinado momento, ele volta a entrar em contato com você. E nesse momento, eu não sabia o que tinha acontecido com o Igor. Até então, o que o Mário me passou foi que ele tinha dopado o Igor, que iria dar tempo eu correr, que logo em seguida ele iria acordar. Você estava indo para São Paulo, aí ele entra em contato novamente com você ou você entrou em contato com ele? Ele entrou em contato novamente comigo, perguntando onde eu estava, se eu estava subindo. Falei que sim, estava subindo. E chegaram a parar em algum momento e se encontrar novamente? Sim, paramos num posto de gasolina, numa cidade a 50 minutos de campus, não estou lembrando o nome agora. Foi onde eu desci do meu veículo do Kix Branco e entrei na HRV dele, preta, que me deparo com a Marcele dentro do carro. Os dois muito nervosos, eu perguntei, o que aconteceu? Preciso saber o que aconteceu. A Marcele me diz que o Igor não estava mais com vida, que o Mário teria matado o Igor. Aí começou uma discussão, porque eu perguntei o porquê largaram o Igor lá, o porquê abandonaram o Igor lá. Foi quando a Marcele começou a falar para o Mário, abandona ela aqui que ela vai entregar você, abandona ela aqui que ela vai entregar você, vamos voltar, eu volto com você, Mário. A gente troca a roupa do meu irmão, tira o corpo dele de lá e a gente enterra em algum lugar e eu vou fugir com você. Ela repetiu isso por milhares de vezes. O Mário não conseguia me responder, ele não conseguia falar e foi quando eu fiquei desesperada, em estado de choque, sem saber o que fazer. Eu não consegui ter reação. O meu celular, que estava comigo, a Marcele pegou da minha mão para eu não poder fazer nenhuma ligação, para eu não ligar para ninguém. e falar onde o Mário estava, ou que eu estava com eles. Em nenhum momento eu estava lá naquele apartamento, quando eu fiquei sabendo da morte do pai do meu filho. Eu me escondi por ameaças, porque antes mesmo de alguém saber alguma coisa, ninguém veio me ligar perguntando, eu já recebi ameaças. Eu não tive oportunidade de ir no velório do Igor, do pai do meu filho. Não tive. Vocês chegaram a entrar no motel? Eu e o Mário, sim. Ele chegou a tomar banho, se trocar da roupa? Ficamos aproximadamente umas duas horas. Umas duas horas. Ele levou roupa para o motel ou utilizou a mesma roupa? Não. Em Campos, foi onde teve o debate de quem iria descer para comprar uma roupa. A Marcele não quis descer. Mandou eu descer, falou que se ele estava escolhendo ficar comigo ali no carro, eu teria que descer. Eu desci, perdida, comprei uma calça, um casaco, que foi então onde a Marcele tentou convencer o Mário de me abandonar em Campos, para os dois seguirem em frente e fugir. Mas tem algo que eu não entendi, ou eu confundi. Só você e Mário chegaram a ter um motel ou ela também? Não. Antes de ir para o hotel, foi onde a Marcele desceu, assim que eu comprei as roupas do Mário. Foi onde a Marcele desceu e eu e o Mário seguimos para o hotel Miami. Com as roupas já compradas? Com as roupas compradas. Llegaram no hotel, entraram, ele tomou banho, trocou de roupas. Sim. Foi onde eu fiquei sozinha pensando, minha ficha caiu de tudo e eu resolvi seguir sozinha. Porque eu não estava no local, eu não fiz isso, eu não prejuditei. Eu nunca ia querer a morte do pai do meu filho, uma pessoa que sempre foi tão boa para mim. Repito, errei, posso ter errado em ter tido um fete com o Mário ou até mesmo com a Marcele no dia, mas eu nunca ia desejar uma morte para ninguém. Muito menos para o pai do meu filho. Você saiu do motel sem o Mário perceber ou avisou ele? Avisei ele, ele me deixou em um certo lugar que eu pedi. E daí como você continuou? Eu peguei um Uber e voltei para a Baixada, o local eu não posso falar, porque foi um local que eu fiquei segura durante esse tempo. Você recebeu algum tipo de ameaça durante esse período todo? Sim, sim. E meu celular tem todas as provas, todas as ameaças. A minha família recebeu ameaça. Eles estão usando o meu filho, eles tentaram usar meu filho, mandando voto do meu filho, para me voltar, para poder me matar. Eu não tive a oportunidade de ir no velório, eu não tive a oportunidade de ir no enterro, eu não tive a oportunidade de ver meu filho. O que eles estão fazendo é cruel comigo, eu não estava na hora. Eu não tenho nada a ver com isso. A única pessoa que vai saber falar tudo que aconteceu dentro daquele apartamento é a Marcele e o Mário. Eu estou notando que você tem uma cicatriz na testa. Você sofreu em alguma época algum tipo de violência doméstica? Não, jamais, jamais. Isso foi uns três anos atrás, na Palazzo, uma balada de um amigo. O Igor, ele usava lança-perfume e ele ficava transtornado, revoltado. Arrumou uma briga nessa balada e essa cicatriz foi um soco que eu levei de uma pessoa que estava envolvida na briga com o Igor. Que nesse dia, a gente quase foi lixado. A gente só não foi lixado na balada, porque a balada era de um amigo nosso, então os seguranças conseguiam colocar a gente até um certo carro. Mas essa cicatriz foi o motivo. Depois dessa cicatriz, o Igor nunca mais usou lança e prometeu que nunca mais iria usar. Mas nesse dia, nessa sexta-feira, ele usou lança, usou bala a noite inteira. A noite em que ele morreu? A noite em que ele morreu. Com quem ele usou a bala e o lança? Com os amigos que estavam na festa. Mário estava junto? Mário estava junto. Então, eles consumiram drogas antes do assassinato? Sim, os dois. Você percebeu alguma coisa diferente quando eles desceram do carro? Se eles desceram e foram já diretamente para entrar no prédio? Eu percebi que eles estavam bem nervosos, o Igor apontando o dedo para o mar e eu percebi que eles ficaram um tempinho na portaria antes de subir. Não subiram direto. Não teve o acesso direto de subir. Ficaram gesticulando. Sim, acho que com o porteiro tentando interfonar para subir. Há quanto tempo que vocês estavam separados? Há um dia, na verdade. Um dia. Ele tinha saído de casa na sexta. Mas vocês se veram... Já tinham terminado com ele em julho, dia 24 de julho. E ele saiu de casa, foi para o edifício Dubai onde ele morava. Tinha um prédio também. E ficou exatamente uma semana. Segura um instantinho, por favor. Chegou agora para a gente a última imagem do Igor antes da morte. Sabe mais ou menos quanto tempo antes de ser morto, Osama? Questão de horas. Ah, e a morte? Minutos? Ah, a chegada dele no prédio? No máximo, em duas horas, ele seria morto. É isso? Pode pôr a imagem no ar, por favor, Edu? Aí está. Ele está o quê? Dirigindo no banco do carona? Será que é o Igor ali? Você acha que parece o Mário esse? Aí ele já sai direto ali, não é? Bem, é a última imagem do Igor antes da morte. Vamos seguir a entrevista? A gente vai mostrar essa imagem mais vezes. Põe no ar. Se separaram porque não havia mais uma relação de casal, é isso? Sim, não havia mais. Ao longo desses anos todos, vocês já tiveram alguma outra situação em que houve problemas de relacionamento que levassem a situações de agressividade com você? O Igor era um pouco agressivo quando ele bebia. Ele era muito ciumento comigo. Mas nunca me bateu, nunca... Ele era só agressivo, me dava um empurrão, mas não me batia. Eu queria só reconfirmar duas informações. A primeira, você garante que você não esteve em nenhum momento no apartamento junto com o Mário e com o Igor? Garanto, em nenhum momento eu estava no apartamento junto com os três. O único momento que eu estive no apartamento era só a minha presença e a presença da Marcele. O único momento em que você viu os dois, você estava também na rua dentro de um carro? Estava na rua, uma esquina para frente, dentro do meu carro. Eles não viram você? Eles não me viram. E durante esse intervalo todo, o Igor ligou para você várias vezes, tentando descobrir por que você tinha ligado. Mas ele já vinha, assim que eu atendi, ele já me xingava e queria me matar. O Mário chegou a comentar com você no carro, depois, durante a fuga, o que ele e o Igor vieram conversando no carro quando foram até a casa? O Mário falou que levou o Igor até a casa da Marcele porque ele pediu uma explicação e o Igor foi explicar e o Mário foi explicar que era um caso que eu tinha descoberto, que assim que ele terminou com a Marcele, ele ficou com uma menina. E eu descobri, eu falei, ou você conta ou eu conto, porque não é certo você fazer isso com ela. E foi esse debate que o Mário chegou falando para mim que chegou na casa da Marcele afirmando, a Marcele confirmou tudo, mas o Igor já estava transtornado, já não estava escutando ninguém, só estava falando que iria matar eu e o Mário. Sim, e isso que eles estão fazendo é desumano comigo. Eu esteve com o Igor há seis anos, sou mãe do filho dele, eu não tive direito de dar uma resposta, eu não tive direito de dar a minha versão. Eu só fui ameaçada, 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 e minha família ameaçada. A minha família está com medo, não está conseguindo trabalhar de tanta ameaça que está recebendo. Eles estão usando o meu filho, postando foto do meu filho para me voltar, mas não é pelo meu filho que eles querem que eu volte, eles querem que eu volte para me matar. Você se sente segura de se entregar agora para a polícia? Estou confiando na polícia e eu sei que a justiça vai ser feita e a verdade é uma só. E eu tinha que aparecer para falar essa verdade, porque eu não faço parte disso, eu não fiz parte disso, eu não sabia o que estava acontecendo. Você sabe que Marcele já prestou depoimento para a polícia? Fiquei sabendo. Do que você leu, soube, tem alguma coisa que você... A Marcele mentiu o depoimento dela todo. Não tem uma verdade. Ela participou? Ela participou com o Mário disso, da morte do irmão dela. Bem, minha gente, agora cabe a polícia fechar esse triângulo da morte, né? Porque a Marcele também acabou presa hoje.